Fala, meu povo! Fala, minha cova! Vamos resolver uma questão agora do Enem? Essa questãozinha, sempre que cai, a galera pira, porque envolve o conceito de variância e de desvio padrão, conceitos de estatística básica, beleza? Vamos lá que eu vou dar uma refrescada na sua memória quanto a esses conceitos e fazer as contas de uma maneira um pouquinho mais simples do que o habitual. Vamos lá? Acompanha comigo aí. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que o motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso sete vezes. Observe o quadro 1 e os tempos que o motorista gastou nesse percurso, beleza? O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão. Então, relaxa. Olha só. Desvio padrão é o que a gente chama de sigma. Então, ele está dizendo que se o valor do meu desvio padrão estiver entre 0 e 2, eu vou chamar a variabilidade dele de extremamente baixa. Beleza? Vamos lá agora para a pergunta. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é? Então, se liga, meu jovem. Só vou explicar para vocês bem rapidamente o que significa esse desvio padrão e o que significa a variabilidade. Em termos gerais, nada muito formal. Vou explicar de maneira informal. Imagina uma média dos tempos que esse motorista gasta para completar o percurso. Uma média. A média aritmética que você costuma fazer. Vamos supor que a média para completar o percurso seja de 50 minutos. Essa é uma medida de tendência central, que a gente chama de média. Central é o centro, beleza? As medidas de dispersão, medidas de variabilidade, são o desvio padrão, a variância. E é o cálculo da seguinte maneira, é o seguinte raciocínio que você tem que pensar. O que seria a minha variância? A minha variância seria quanto que os tempos que esse motorista fez comparados com essa tendência central? Quanto ele variou em relação à tendência central? Então, resgatando o conceito que eu disse antes, se essa média dos tempos for de 50 minutos e o cara fez de 55, ele variou em 5 minutos. Da mesma forma que se esse tempo central for de 50 e ele fez em 45, ele também fez um desvio de 5 minutos. Variou 5 minutos. Só que para fazer esse cálculo da variância, a gente tem que desconsiderar o sinal, concorda? Porque se ele faz em 45 ou faz em 55, ambos, ele tem uma diferença para a tendência central de 5. Para fazer isso, existe uma fórmula para que a gente consiga calcular essa variança média de acordo com vários tempos que foram realizados pelo motorista. Como a gente calcula isso? Olha aí. A variância é calculada da seguinte maneira, o sigma ao quadrado, que é essas diferenças entre a média e os tempos que o motorista realizou. só que eu elevo ao quadrado para poder trazer para um sinal positivo. porque não faz sentido falar que ele variou menos ou que ele variou mais. A gente só está querendo calcular essa dispersão, esse desvio. Então, a gente eleva ao quadrado para trazer para um sinal positivo. E calcula a média. Faço essas diferenças ao quadrado, somo todas e divido pelo total de tempos que a gente está calculando, que a gente mediu. Beleza? Isso é a minha variança, o que a gente chama de sigma ao quadrado. Só que para calcular o desvio padrão, que é o meu sigma, eu tenho que trazer novamente para o valor que não foi elevado ao quadrado. Beleza? Trazer novamente significa extrair a raiz. Então, em outras palavras, fica muito mais fácil de fazer a conta. Vamos lá. O que eu vou fazer? Olha aqui, novamente. Os meus tempos foram 48, 54, 50. Eu vou fazer a média, que eu chamo de x barra, desses valores, média aritmética. Observe. Média aritmética. Somei todos os tempos e dividi por 7, porque foram 7 viagens. 343 dividido por 7, 49. Essa é a média, a medida de tendência central, beleza? A média dos tempos que o motorista gastou, beleza? Feito isso, agora eu vou calcular o meu desvio padrão. Ou melhor, primeiro vou calcular a minha variância. Como eu faço isso? Eu pego cada um dos tempos e calculo quanto ele variou em relação à média. Ó, 48 menos 49. Ó, 54 menos 49. Ó, 50 menos 49. Somo todas essas varianças, todas essas variações, vou parar de falar variança. Somo todas essas 7 variações e divido por 7 para saber qual é a média da variação que ele obteve. Olha lá. Fazendo essa conta, achamos 70 dividido por 7, 10. Então, eu posso dizer que, em média, ele variou, em média, ele variou em relação à média geral, 10. Essa é a minha variança. Só que eu preciso calcular o desvio padrão. Então, para calcular o desvio padrão, basta extrair a raiz quadrada de 10, beleza? Que é como se eu estivesse voltando desse quadrado, que a gente calculou para trazer o sinal para positivo, para a medida real. Então, raiz quadrada de 10 dá um pouquinho mais de 3, beleza? Se dá um pouquinho mais de 3, a gente precisa voltar lá no nosso quadro. Um pouquinho mais de 3. olha lá, entre o 2 e o 4, baixa alternativa B. Essa questão não era tão simples. Geralmente, quando cai questões de estatística, a galera fica meio perdida. Eu espero que esse não seja o seu caso. Se você ainda tem dificuldade em coisas de estatística, deixe seu comentário, faça sua pergunta, faça o seu pedido, que eu posso tentar fazer o possível para te ajudar. Beleza? Fica com Deus. Grande abraço. Fica com Deus.